Esquerda ou direita? Direita. Toma. Olha, eu tava com muita saudade de cantar com você. Eu também, bastante. Olha, e eu não acredito que cantamos juntos no Open. Nós nos conectamos de uma maneira única, né? Sim, eu também achei. Além do mais, Luna, eu sei que sempre falo isso, não quero ser repetitivo, mas de verdade, você cantando é muito bonito. Muito bonito, de verdade. Nos conectamos bem, as pessoas estavam contentes, sei lá, eu me diverti muito. O que que deu em você de aceitar no mundo da lua, né? Óbvio, a luna valente na lua, é super normal. Não, não, olha, acontece que hoje eu tô aqui bem presente e... E aí, eu já tô cansada de ficar com isso na minha cabeça e... E eu tenho que ser valente e enfrentar todos os meus medos. E o que foi? Tá. Acontece que já faz vários... faz vários dias que eu... que eu quero falar com você. Mas... o que que foi? Quer saber, Luna? Eu acho que eu já sabia. Eu sabia porque você ficava me olhando e meio que eu percebia que você queria falar alguma coisa, mas eu não sabia. E também não queria dizer, Luna, quer falar alguma coisa? Porque eu não queria... Claro, mas o que aconteceu é que... é muito difícil de... de explicar e... E eu não encontrava o momento porque sempre chegava alguém ou então... Tá, mas quer saber? Eu tenho uma boa notícia. Esse é o momento. É o momento perfeito porque nós acabamos de cantar juntos, porque estamos aqui, sozinhos, você e eu. Eu tô... eu tô nervosa. Não, é sério, tô te falando. Não, não, eu acredito, mas é que dá vontade de rir. Luna, eu já sei o que podemos fazer. Fala. Ok, eu também tenho uma coisa pra te contar. Que também me deixa nervoso. Verdade? É, verdade. Mas então, eu vou contar pra você, só que aí depois você conta pra mim. Aí a gente vai ter mais confiança, eu dou o primeiro passo, mas depois você me conta. Tá, bom, fala. O que você quer me contar? Tá bom. Eu tô sentindo uma coisa muito forte. E eu sinto que eu tenho que falar em voz alta, porque senão o meu coração vai explodir, eu não vou aguentar. Uau. Simão, é sério, eu sinto a mesma coisa. Bom, vai logo, me diz. Bom, é... É que eu tô apaixonado, Luna. Muito. Sim. É pela âmbar. Bom, vai logo, 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 Legenda Adriana Zanotto